E olha, o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, faz agora de manhã um seminário para discutir os desafios da Previdência do Brasil, o futuro da Previdência no Brasil. Quem tem os detalhes para a gente é a Luana Karen. Olá Luana, bom dia para você. Olá Carla, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. São três mesas de debate em que estão sendo discutidos o regime geral da Previdência Social, os regimes próprios da Previdência e os desafios para a proteção social no país. Além de pesquisadores do IPEA, participam o secretário especial da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, economistas e representantes do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Antes do início do seminário, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, falou com jornalistas e disse que o governo vai defender a proposta da nova Previdência na integralidade, ou seja, do jeito que foi apresentado na Câmara dos Deputados. Marinho também afirmou que é fundamental que o governo reequilibre as contas públicas como o primeiro passo para só em seguida atender reivindicações da sociedade, como mais investimentos em educação e saúde. O IPEA é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Economia, que tem entre os objetivos o de fornecer suporte técnico por meio de estudos e avaliações sobre políticas públicas que estão sendo implementadas ou que já foram implementadas pelo governo. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Luana, pela sua participação ao vivo aqui com a gente.